Esse sou eu explicando um exercício da minha videoaula treinamento do transverso do abdômen, onde eu explico toda a metodologia e executo os exercícios explicando para você. Videoaula para praticantes de musculação, atletas e profissionais de educação física, para todos os públicos. Não esqueça, maiores informações sobre essa videoaula somente pelo e-mail aqui da descrição. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente todo mundo muito bem aí com a força de um super-herói, desse cara aqui, o Superman, meu ídolo. Pera aí, pessoal, seguinte, vocês me viram aí executar a prancha ventral. Isso não é brincadeira não, tá? Isso é coisa séria. Só que, vamos falar disso, só que antes, pera aí, se inscreve aqui no canal. Quero pessoas como você para estar brincando de musculação, falando de musculação, saúde, nutrição, postura, tudo sem estresse. A vida já é complicada demais para a gente vir aqui e complicar mais a musculação. Não, vamos simplificar. Favorita esse vídeo? Dá um like aqui no joinha. Favorita, compartilha esse vídeo. Mas lá no finalzinho, se você gostou, tá ok? Aqui na descrição está o meu e-mail de consultoria e para informações das minhas videoaulas. Pessoal, consultoria. Eu periodizo, elaboro todo o treinamento físico, alongamento, musculação, óbvio, aeróbio. Eu periodizo, elaboro e mando tudo à distância. E lógico, a parte de reajuste postural tem que ter. Para que se machucar e tem que parar de treinar? Não, tem que ter toda a parte de reajuste postural. Pessoal, é o seguinte, ó. Essa semana, essa semana, eu recusei dois pedidos de consultoria. Tive que recusar. Pessoal, a questão de dinheiro não é importante, tá? Nesse caso, não. Nesse caso, é mais importante a integridade física dessas duas pessoas. A primeira pessoa era uma menininha, tá? Que me procurou para a consultoria. Via os meus posts, os meus vídeos aqui no YouTube, no canal. Bacana. Então, ela queria começar comigo, tá? Mas, peraí. É isso mesmo. Ela queria começar a musculação comigo. Conversando com ela por e-mail, ela nunca tinha feito treinamento nenhum. Nunca tinha entrado numa academia. Pessoal, pelo amor de Deus, não vai ser à distância que ela vai começar. Não vai, não tem jeito. Eu treino desde os meus 16 anos. Nós estamos em setembro de 2017. Vou fazer 40 anos. Eu treino desde os 16 anos. Pessoal, ainda hoje, eu tô lá na academia, tô experimentando e penso assim, nossa senhora, mexi nesse detalhe que resolveu a minha situação em quantos anos que eu não fiz isso. Toda hora eu tô descobrindo uma coisa nova, toda hora eu tô descobrindo a minha anatomia, minha biomecânica, meu corpo, frente às diversas adversidades, que é só no campo real, que é a musculação, que a gente descobre. Como é que eu vou iniciar uma pessoa, toda a parte de... Pessoal, cara avançado, bacana, é fácil. O iniciante tem que ser um profissional extremamente qualificado pra começar com o iniciante. Porque você vai ser responsável por essa pessoa odiar ou não a musculação, se machucar ou não nela, se conhecer posturalmente ou não. Você vai ser responsável por tudo isso. E na prática, no campo de batalha, ao vivo a cores, já é muito difícil. Não é você praticante iniciante que tá tendo um perrengue na academia e o professor tá ali junto com você. Ainda você tem aquelas dúvidas e ainda precisa de tempo pra aceitar a técnica. Agora imagina uma menina iniciar à distância. Não corro, não correrei jamais esse risco. É lógico que não, tá? O que eu posso fazer por ela, o que eu fiz por ela, começa a musculação, bacanão, ganha experiência. Depois, muito depois a gente conversa. Outro caso que eu recusei é um senhor já de idade, seus cabelos grisalhos, à distância, né? Seus cabelos grisalhos, pós cirúrgico de hernia de disco. Nunca tinha feito musculação. Fazia caminhada, é lá, tinha um outro esporte que ele fazia, acho que era tênis, enfim, não sei. Nunca tinha feito musculação, pós cirúrgico, né? Senhor já de idade, seus cabelos grisalhos, pós cirúrgico de hernia de disco. Ainda tendo que usar colete. E nunca tinha feito musculação. E, assim, com sobrepeso bacanão. Sobrepeso beirando, assim, uma obesidade. Pessoal, não tem como pegar isso à distância. Isso tem que ser presencial. O que eu pude falar pra ele é, procura um profissional qualificado pra te assistir presencial. No caso da menina, que é toda perfeitinha, menininha, né? Até então, ela só queria começar musculação, atividade física. Até então, não tinha problema nenhum, né? Já é esse problemão que eu falei pra vocês. Agora, imagina um senhor já de idade, pós cirúrgico, com sobrepeso, tendo que reajustar totalmente posturalmente, tendo que alongar de maneira muito séria situações que são complicadíssimas pra sua questão de hernia de disco, né? E tendo que fazer isso à distância. Pessoal, um... Encaro o seguinte. Sabe qual que é o herniado dos sonhos? De todo professor de educação física, que é facinho de levar? Vamos ver o herniado dos sonhos. Menininha, professora de educação física, tem bastante, com síndrome pélvica cruzada, que treina há muito tempo, corpinho, corpinho bonitinho. Professor de educação física, treina há muito tempo, com síndrome pélvica cruzada, que tem bastante, e com hernia de disco. A menina já tá com uma consciência corporal, assim, bacana. A hernia de disco dela, provavelmente, vem de situações danosas de postura, mas, assim, no geral, ela sabe treinar. Então, isso é uma mão na roda violenta. Eu só vou dar uns comandos bacanas em termos de alongar, né? E com certos cuidados, o que ela pode ou não pode fazer, ela vai fazer isso de letra. É só dar informação. Ela já tá acostumada. Menininha, professora de educação física, sempre treinou, já tem uma consciência postural bacana. Teve hernia de disco, pode assinar o pélvica cruzada. Situações que ela não percebia danosas, que foram dilacerando o seu disco intervertebral, enfim. É o herniado dos sonhos pra você botar em dia e postar nas redes sociais e, ó, eu sou o cara. Mas, na vida real, isso é uma situação rara. O que mais acontece, o que mais acontece é esse público aí, né? Consciência postural zero, esse senhor, consciência postural zero, histórico de atividade física de musculação zero, sobrepeso, pós-cirúrgico, mas nunca que eu ia me arriscar com isso. Porque nesse caso aí, pessoal, eu teria que alongar áreas dele que iam bater forte lá na hernia dele, né? Na região lá que ele sofreu a cirurgia. Porque se ele não tivesse uma consciência extremamente forte, sabia até onde ir, a postura que fica, nossa, é complicadíssimo. Esse cliente, esse público ao vivo, presencial, já seria assim complicadíssimo. Mas, né, seguro. Mas, imagina a distância. Jamais arriscaria, jamais, pessoal, jamais. Nenhum dinheiro no mundo paga o meu nome, paga a integridade física da pessoa. Agora, é interessante voltar então, vamos voltar então na prancha, né, pessoal? Porque a prancha, pra um pós-Emeado, já ter uma consciência bacana, é muito indicado, né? É muito indicado. Mas, é um passo muito avançado. Pera aí, você não resolve assim, de repente, nunca fez, de repente, ah, vou fazer a prancha. Provavelmente, se você tiver vários problemas posturais, de encurtamento, deficiências musculares, a prancha, a única coisa que ela vai fazer é evidenciar, é gritar os seus problemas posturais, de encurtamento, de fraqueza. Então, não vai corrigir nada. A prancha, você treina pra ficar na prancha. Você se corrige, se fortalece, pra conseguir fazer uma prancha e arrematar a sua postura. Se você já não tiver bacanão, a prancha, a única coisa que ela vai fazer é evidenciar, é gritar os seus defeitos. A sua escápula vai explodir, o seu reto femoral vai explodir, a sua coluna lombar vai explodir. Então, a prancha, você treina pra ficar bacana nela e arrematar a postura. Não é resolver o que eu vou fazer, vai se machucar. Presta atenção, não resolva fazer a prancha porque você resolveu. Tá ok? Isso é muito sério. Eu demorei muito pra começar a me realinhar. Eu não cheguei lá todo torto e vou ficar ali, não. Trabalhei minha postura, minhas deficiências e me encaixei na prancha de uma maneira segura. E fui aperfeiçoando. Tá ok, pessoal? Musculação é bom senso. Não existe uma constituição. Pode, não pode. É aqui, é ali. É depois de 10 anos, é depois de um mês. Não tem. É bom senso. Eu espero, então, que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor. Se for, compartilha aí, tá ok? Se inscreve no canal. Muito obrigado, Lugarin. Musculação é bom senso e saúde. Não extrapoze os seus limites. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.